A CIDADE NO BRASIL 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 E o resultado é esse aí que você está vendo Obrigado por tanto e boa sorte Parabéns por mais um evento, Dayane Eu que agradeço, agradeço muito de coração aos meus amigos, meus parceiros meus sócios, aos patrocinadores todo o povo de Alize Medada toda a região e vocês aqui da Criativa esse canal tão importante da nossa região muito obrigado mais uma vez pela presença Música 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 Música